Desenho ou escrita Para esta atividade, você vai ter que olhar as figuras e descobrir se é desenho ou escrita. Vamos lá? Esta imagem que você está vendo é desenho ou escrita? E essa? O que é? Desenho ou escrita? Agora vamos para outra imagem. É desenho ou escrita? E essa? Essa vocês conhecem. É desenho ou escrita? Muito bem! Essa é desenho ou escrita? É isso aí. Agora imagens diferentes. Olha, é desenho ou escrita? Hum, já conseguiram descobrir? É desenho ou escrita? E agora, prestem atenção nesta imagem. É desenho ou escrita? Isso! Olha agora essa. É desenho ou escrita? Muito bem! Espero que tenham gostado da atividade. Agora é com vocês aí em casa. Vocês vão procurar uma embalagem de algum produto que tenha ou uma imagem ou uma escrita e enviar uma foto para a Pro, ok? Se divirtam! É desenho ou escrita? É desenho ou escrita? Obrigado.